Fala nação alvinegra! Hoje vamos falar sobre uma despedida que marca o fim de uma era. É com um nó na garganta que trazemos a notícia de que Eduardo Balalai, nosso preparador físico, está deixando o Ceará. Ele esteve conosco por quase uma década, desde 2014, e foi peça fundamental nas nossas conquistas, levantando taças importantes como o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste. Uma história de sucesso que infelizmente chega ao fim. Mas como no futebol nada para, mesmo com essa despedida, já temos um novo capítulo se desenhando. Lucas Vinícius e Roberto Farias assumem a preparação física do clube. Dois profissionais que certamente chegam com um gás novo para manter o alto padrão de preparo físico que sempre tivemos. Vamos dar uma olhada rápida no retrovisor. Em 2023, fizemos 61 partidas, e olha só, isso foi menos do que nosso rival, o Fortaleza, que jogou 78 vezes na temporada. Mas, como dizem, qualidade supera a quantidade, e mesmo com menos jogos, mostramos a força do vozão. Agora, falando de futuro, em 2024 teremos um calendário cheio, com 4 competições, Cearense, Nordeste, Copa do Brasil e a nossa querida Série B. A saída do Balalá indica que o clube está se preparando para encarar esses desafios de frente, investindo também no preparo físico dos nossos guerreiros. E agora, torcida alvinegra, queremos ouvir vocês. O que acham dessa mudança no corpo técnico? Como encaram a saída do Balalá e o que esperam da preparação física para 2024? Deixem seus comentários abaixo. Até a próxima, torcedor! Vai, Ceará!